Chego ao passarinho, sento-me na mesa para almoçar e a televisão recorda-me que há 26 anos foi bárbaramente assassinada Alcino Monteiro. Um crime de racistas. Racistas que ainda aí andam. E cada vez há forças políticas com mais força, com mais adeptos, acéfalos, que praticam estes atos criminosos. Bom, vamos lá, mas é escolher o almocinho. Já cá está o pãozinho, saloe, como é evidente. E as azeitonas. Ora, ponham-me aqui à frente, faz favor. Exatamente. Uma sopinha de nabiças, como eu não comi há muito tempo. Que maravilha. É pena eu andar à água, mas pronto, é a melhor água do mundo. Água das pedras. Depois da sopinha. Para ali vai bacalhau com natas, mas para cá, para cá vem antes uma entremeadazinha de novinho. É pá, como eu gosto de tirar estes bocadinhos de cebola à mão na travessa da salada. Não ouviu a ralhar porque estamos a gravar, senão ouvia. Ah, se estava bom. Comi que nem um lavado. E a prova é o estado em que ficou o prato. Pois, agora, antes de cafezinho, o melhor sobremesa do mundo é relógio doce. E o melhor é na região saleia, claro. Olha, ali ao fundo, além de comer, lê-se também o jornal. Olha quem é ele. É o Sr. Rui, ali da Alto ao Prazeres. Até parece que vou ouvi-o chamar. Mas isto é para comer ou para ler o jornal? As duas coisas. É, as duas coisas. Duas ou três. Ah, pronto, também. O albino também. Ah, é para comer, para beber e para ler o jornal. É um serviço completo. E ver a televisão. E para ver a televisão, que foi onde eu... Exatamente. Isto é serviço completo. Muito obrigado. Já agora acaba-se o vídeo com um brindezinho. Estava bom? Estava. É claro que estava bom. É aqui no restaurante Pinta-Sil, na Carnaçada. Luís Taxi Sintra Rural. Félix. É Luís Félix. 965-234-393 Serviços de transporte em táxi. Deslocações para consultas, exames, tratamentos, viagens de doazer, de negócio, serviços na hora e por marcação. Tenham um e-mail. Ou então sigam-no no Facebook. Está aqui. É Taxi Sintra Rural. Luís Félix. Existimos para servir as freguesias mais afastadas da urbe. É o que ele diz. 965-234-393 É só ligar e está a andar. . . . . . Legenda por Sônia Ruberti